Bem-vindos ao programa número 20 do Sem Diplomacia. O tema de hoje é Cooperação Sul-Sul na agenda da política externa brasileira. A temática da cooperação Sul-Sul tem adquirido destaque no âmbito mundial, principalmente a partir da crise financeira de 2008, que enfraqueceu, teve um impacto maior nas economias dos Estados Unidos e da Europa e menos impacto em países emergentes, o que significou uma presença maior no âmbito decisório internacional de países como a China, Rússia, África do Sul, Brasil, os chamados BRICS. E essa crise justamente foi associada ao problema enfrentado pelo chamado neoliberalismo, ou seja, foram colocadas em xeque as chamadas políticas de mercado, o que trouxe à tona uma nova visão sobre as relações internacionais. No caso da América do Sul, a questão da crise das reformas políticas chamadas neoliberais era uma questão colocada anteriormente, o que favoreceu a emergência de governos populares, no caso do Brasil, da Argentina, do Equador, do Chile, na Venezuela, no Uruguai, na Bolívia, em que também se colocou essa perspectiva de buscar novos centros de intercâmbio econômico e também das relações entre movimentos sociais, diplomacia cidadã, organizações não-governamentais, quebrando um pouco o eixo que predominou anteriormente em que os países do chamado primeiro mundo ou do capitalismo avançado tinham predominância. Esse processo em que se fortalecem novos atores, novas dinâmicas nas negociações internacionais com a participação de atores estatais e não estatais, tem uma contrapartida em visões que são críticas. Essas visões críticas, de alguma forma, subestimam a importância dessa agenda, no caso da política externa brasileira, especificamente, que é o tema que centralizamos hoje, dizendo que o Brasil deve voltar novamente seu eixo para os países da América do Norte, Europa, Japão, voltar às suas tradições e relativizar o peso dessa agenda chamada de cooperação sul-sul. e aí Para discutir essas duas visões positivas com relação à prioridade dada à Agenda Sul-Sul e crítica, temos hoje dois convidados especialistas no assunto. Luara Lopes, que é mestre em relações internacionais pelo programa Santiago Dantas da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo e também participa da Articulação Sul, que é uma organização cuja agenda está centrada nessa temática, vai trazer a visão dos setores críticos da Agenda Sul-Sul. Haroldo Ramansini Jr., que é doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Federal de Uberlândia e membro do IEI, onde coordena a área de negociações internacionais, vai trazer a perspectiva dos setores favoráveis a aprofundar essa agenda de cooperação Sul-Sul. Inclusive, o tema de hoje traz como destaque reflexões publicadas em livro recente que tem como nome Política Externa Brasileira, Cooperação Sul-Sul e Negociações Internacionais, da qual Haroldo Ramansini é um dos autores. Passo a palavra para o professor Haroldo para fazer as suas considerações e agradeço a sua participação no programa. Está ótimo, muito obrigado. Gostaria de agradecer também o convite para participar do programa Sem Diplomacia. Inicialmente, é importante ter em conta, quando a gente está pensando sobre as relações Sul-Sul na política externa brasileira, que, nos anos 2000, esse fenômeno assume uma nova dimensão na política externa brasileira. Nos anos 2000, as condições de implementação de uma política externa fundamentada numa lógica Sul-Sul, elas são mais favoráveis do que em períodos anteriores. Quando essa política também foi um eixo relevante que orientou a inserção internacional do Brasil, como nos anos 60 e nos anos 70. Nos anos 2000, as possibilidades de operacionalização dessa política, elas são mais adequadas, principalmente em função de aspectos relacionados tanto ao âmbito internacional quanto ao âmbito doméstico. Do ponto de vista do sistema internacional, nos anos 2000, você tem o questionamento da centralidade dos Estados Unidos no sistema internacional, você tem a emergência de novos países com capacidade de influenciar o sistema internacional, particularmente no caso da China, principalmente. Principalmente na primeira década, nos anos 2000, também você tem uma situação econômica favorável, a maior parte dos países em desenvolvimento por conta do preço, do aumento do preço das commodities agrícolas e minerais. Do ponto de vista doméstico no Brasil, você tem também uma situação de maior estabilidade econômica, de melhora da situação econômica do país, particularmente durante o governo Lula. Tudo isso, certamente, cria um ambiente muito mais favorável às políticas de cooperação Sul-Sul. Nesse momento, o Brasil também se insere mais efetivamente nas agendas de cooperação internacional para o desenvolvimento. E, de certa forma, o Brasil, ele que historicamente se colocava como um país que demandava do âmbito internacional ajuda para o seu processo de desenvolvimento doméstico, nos anos 2000, de forma concreta ou de forma retórica, isso é um tema para debate também, o Brasil se coloca como um país que tem condições de contribuir para o desenvolvimento de outros. Então, isso também é um elemento importante de novidade dos anos 2000. Do ponto de vista das ideias favoráveis à cooperação Sul-Sul, quatro ideias principais se destacam e elas são interrelacionadas. A primeira delas é que a inserção no eixo Sul-Sul, ela aumenta a capacidade de influência do Brasil no sistema internacional e também em negociações internacionais específicas. Por trás dessa ideia está a noção de que o Brasil, pelas suas características, para ele exercer um peso no sistema internacional, ele precisa contar com o apoio de outros países. Daí a relevância da cooperação e das relações Sul-Sul. Nesse sentido, também está dentro dessa perspectiva a formação de coalizões com outros países em desenvolvimento e emergentes. E aí houveram movimentos importantes nesse sentido, a coalizão G20 agrícola na rodada Doha, mais recentemente os BRICS, a coalizão BASIC nas negociações de mudanças climáticas. Então, todas essas são articulações importantes numa lógica Sul-Sul. Uma segunda ideia muito presente dentro dessa perspectiva de que as relações Sul-Sul são de interesse do país é a ideia de que elas ampliam a projeção internacional do Brasil. No sentido de o Brasil com isso ter uma maior projeção internacional, não só na América Latina, mas também na África, na Ásia. Então, isso é algo importante na perspectiva do país se colocar como um país que busca um papel relevante no sistema internacional. Um terceiro conjunto de ideias nessa perspectiva de que as relações Sul-Sul são de interesse do país é que elas possibilitam o adensamento de vínculos bilaterais do Brasil com outros países em desenvolvimento. Isso se dá tanto do ponto de vista de acordos bilaterais, de cooperação, quanto do ponto de vista da abertura de representações diplomáticas em países em desenvolvimento. E a ideia é que com isso, você estreitando esses laços bilaterais, você tem condições de eventualmente influenciar o comportamento desses países no sentido de, de alguma forma, se conectarem com os objetivos internacionais do Brasil. E um quarto e último elemento é que a cooperação Sul-Sul contribui para o aumento das exportações do Brasil e contribui também para uma maior internacionalização das empresas e das estruturas estatais brasileiras. Muito obrigado, Haroldo. E agora fazemos um intervalo. E na segunda parte, Luara Lopes vai apresentar os argumentos dos setores que questionam a relevância de ser colocado em primeiro plano a cooperação Sul-Sul na política externa brasileira. O Espaço Virtual Sem Diplomacia divulga análises e comentários polêmicos sobre eventos internacionais. Ele é uma parceria entre o Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Suas fontes de referência são jornais, revistas, blogs, sites especializados, ONGs e outros meios em que o posicionamento dispensa o consenso da opinião pública. Ele debate a conjuntura internacional a partir de visões dos grandes meios jornalísticos, justamente porque vão direto ao ponto, sem rodeios, sem diplomacia. Seus artigos levam o mesmo título da fonte de origem, acompanhado de uma síntese explicativa sobre seu conteúdo e o link para acesso à versão completa. As análises da equipe do Sem Diplomacia ou de colaboradores externos são publicadas nas sessões Opinião e Podcast. Os programas de debate discutem em cada edição as diferentes opiniões da conjuntura internacional. Seus videocasts trazem as análises da equipe sobre fatos de relevância internacional. Acesse o site www.nesp.br. Sem Diplomacia Nesta segunda sessão do programa, Luara Lopes, da Articulação Sul, vai apresentar os argumentos dos setores que relativizam a importância da cooperação sul-sul na política externa brasileira, lembrando que nesse primeiro bloco, independentemente das posições dos expositores, a ideia é apresentar visões divergentes. Na segunda parte do programa, cada expositor vai apresentar as suas posições específicas. Muito obrigada pela participação no programa, Luara, e por fazer suas considerações. Obrigada, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto e apresentar agora essa perspectiva dos atores, dos setores que questionam, que relativizam a importância da cooperação sul-sul para a política externa brasileira. Eu acho que, de forma geral, são atores e setores mais conservadores, talvez localizados mais à direita, e acho que isso ficou claro de uma forma interessante durante o debate presidencial das últimas eleições, apesar da política externa não ser um tema muito presente nos debates políticos, principalmente presidenciais, mas nesse último, de uma forma bastante interessante, ele veio à tona e acho que, a partir daí, houve uma polarização que, digamos, contaminou o debate sobre cooperação sul-sul, fazendo uma oposição muito forte entre a cooperação sul-sul e a cooperação norte-sul. Lembrando que a cooperação sul-sul, quando a gente fala de sul, a gente está falando do sul econômico, em termos de poder econômico, de poder global e não simplesmente geográfico. Então, eu acho que essa polarização ficou bastante clara durante as eleições, durante os debates presidenciais, a oposição, o candidato da oposição, que foi derrotado nas eleições, tomou uma posição bastante firme, contrária a esse movimento de aproximação dos países do sul, dessa cooperação sul-sul que teve início, como o professor Aroldo lembrou, nos anos 2000, quer dizer, esse aspecto de universalidade das relações internacionais do Brasil, ele já estava presente em alguns períodos históricos da nossa diplomacia, mas ganhou um novo fôlego nos anos 2000, pelos motivos bem explicados pelo professor Aroldo. Então, realmente, nessas últimas eleições, o tema da cooperação sul-sul foi considerado pelo candidato da oposição, o candidato que saiu derrotado, como um movimento que não serviria aos interesses nacionais da política externa brasileira e que seria muito mais ideologizado, digamos assim, do que pragmático. Então, ele teria um aspecto, digamos, foi até chamado assim, de bolivariano, então, aproximação dos países bolivarianos e aqui que isso realmente serve ao Brasil. O próprio Mercosul foi questionado pelo candidato. O próprio Mercosul foi questionado pelo candidato.